Bom professor, após esse jogo, né, 3x1, vitória do Botafogo diante da Francana, qual a sua análise da partida após o Campeonato Paulista aí, que você já teve 10 dias de trabalho com a equipe? Foi muito proveitoso, agradecer a Francana por ter vindo e feito um jogo competitivo que exigiu de todos nós, esse período de trabalho de 10 dias foram intensos para que a gente melhore, acelere, tenha mais intensidade, volume de jogo, posse eu acho que vários conceitos dentro da nossa metodologia de trabalho muitas coisas foram aproveitadas no trabalho, então independente do resultado era a gente ir ganhando corpo, ganhando entrosamento, entra o processo de observação eu gostei da primeira, da segunda parte, eu acho que alguns jogadores estão pedindo passagem também então vamos intensificar aí os trabalhos para que a gente tenha, nesses 16 dias aí antes do sorteio da Copa do Brasil, mais um acréscimo de trabalho forte para fazer aí uma grande Série B que nós desejamos Tem expectativas de mais jogos treinos? Como é que está o planejamento para a sequência até o início da competição? Na próxima segunda-feira teremos mais um jogo treino e depois durante a semana os coletivos, principalmente contra os juniores e a gente se preparando aí adequadamente para fazer uma grande Série B